Esse aqui é o T-Cross, olha, o novo SUV da Volkswagen, eu achei espetacular, espaço interno, vamos mostrar, Jorge, olha. Olha, você vai se surpreender com esse espaço interno. Ó, e eu tô bem confortável, tá, gente? Olha, espaço interno é absurdo, vem conhecer o carro de perto aqui na Amazon Volkswagen Sumaré, tem a versão 1.0, 1.4, com opção de teto solar, tecnologia, o carro é maravilhoso e sem contar o design dele, né? É isso aí, venha nesse final de semana conhecer o carro e fazer um test drive. Ah, já pode fazer um test drive, deve fazer um test drive pra conhecer o carro, é demais. É isso aí. Você vai adorar. E vamos falar de, tem Tiguan também. Tiguan Confortline, últimas unidades de 2018, 18 por R$ 133,900, com taxa zero. Vamos falar agora também de Polo. Polo 1.6 mecânico a partir de R$ 55,900, com taxa zero. E também tem o Virtus. Virtus 1.6 automático a partir de R$ 65,900, com taxa zero. É só anotar endereço. Avenida Sumaré 241. Pode ligar também. 2859 mil, salve do milho aberto, esperando você e o seu seminomo será super avaliado. Vem pra cá e não perca negócio. E vem conhecer o T-Cross, carro é demais. E fazer um test drive, lógico. É isso aí.